E sem mais delongas, eu vou chamar aqui pra vocês a nossa educadora pra falar um pouco sobre o street. Muito obrigada. Essa homenagem é ele, porque ele foi um grande educador. Ele que me incentivou a fazer circo também. E tem outras pessoas que querem dar uma palavrinha sobre ele, porque ele foi uma grande pessoa pra contribuir. Gente, vamos lá. Estamos aqui hoje pelo Rafael. Falar de partidas, mas hoje a gente tem uma grande reflexão, que é sobre transplante. Rafael lutou muito, esperou muito pelo transplante. Mais de seis meses lutando, esperando uma medula. Ele conseguiu essa medula depois de muito tempo. Ele conseguiu segunda-feira. Mas, infelizmente, não deu. E ontem o Rafael faleceu. E hoje está sendo o inteiro dele, às 5h30. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Mas é isso, gente. Eu estou um pouco emocionada, porque eu também fui aprendiz dele, mas esses momentos acontecem. É a vida, né? Mas fica pra nós a reflexão e sobre a vida, viver cada momento que a gente vem aqui, pra guardar seis pessoas nos corações. E seis tristezas agora. A gente vai ver uma vida de street, que eles estão aqui vivos, cheios de energia. Vou mostrar pra eles com todo amor e carinho. Vamos ver o que eu quero falar aqui. Obrigada por vocês estarem aqui. Vamos definir aqui, tá? os momentos, fazer em homenagem a ele também, que eu tenho certeza que ele gostaria de ver isso daqui cheio, a arte acontecendo né, e aí a gente trouxe uma proposta, dessa vez que a gente vai falar sobre Brasil, por isso o look, né quero aí que não tá pronto e aí a gente a gente vai falar sobre São Paulo, né esse look aqui e a gente vai falar de Nordeste do Norte, tá bom, vamos fazer uma mistura aí, espero que vocês gostem pessoal aí, aprendiz meus criados, muita energia aí, ó, eu vou falar assim eu vou ter que subir pra colocar música mas eu vou falar assim com vocês, street aí a gente vai combinado, a gente vai falar é, solitário, ah, enlouquecer beleza, e com vocês street e aí O que é isso? Com vocês, Street Dance, turma da Daniela. Tchau! 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 E música você curte mesmo? Eu vou assustar isso. É muito bom! Tchau! 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aplausos Aplausos Aqui é o Brasil Aplausos 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 Uma ideia genial Uma dor especial Você e o meu só Vai ser divina, do mundo mais de bom O mundo mais é melhor, o mundo mais é melhor Esquece, vem, que ainda Existe um horizonte muito além É o mais e o melhor dia de nossas vidas Depois da dança, quem sabe, nos imóveis de sábado Curitiba, tem um lugar, a cabeça e recalhezado Nosso jardim é curado, o dia de jantar Curitiba, te diverti Temos um lugar muito melhor Noidade na área, carinho pela mudança Ela tem que ser nos anos, e eu não sei, não sei Tô interessado Desafiar sobre seu O que é isso? 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 Tchau Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Lady, Lady Fala like this Fala like this Fala like this And let's let a feel this we came to take with Back it up 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 Everybody say I just can't leave you alone Can we get even closer, babe? Get closer I know you won't be just back We're here to get graphic Oh, my job's all doing me It's so happy Big, 적극하게 만드는 것 Yeah, ooh Unmion 아니 거르면 자겨 You ever 내게 떨려 온 숨결이 말해 You're not like this 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 Amém. 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 Calo nas mãos, fora nos pés, banzo ou não diz quem tu és, arranha céus ou ligarapés, força de bateria nota 10, a bola da gente pensa em praia viu, coração cheio o estômago fazio. A rumba do mulato é um moleque de fuzil Paixões e contradições Humil sobre o Cristo do Rio Riso e o fêmero Qual a tua cor, valor, qual o seu gênero Se descer sem salvar, eles tremeram O roteiro de inspirar, eles tremeram Terra de Veracruz, os preços da vida Os irmãos, tanto bem, os heróis de recida Sonho de paz, outros, nada vai ser O povo que tem como seu maior bem Itaco! 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 Doi a boca, chu, e é isso que eu sou Mistura de rap, e com sangue de nato Eu tenho um gizu, e conto que te tampou Brasil é isso aí, em todo campo Por onde for? Por onde for, boy Por onde for? Por onde for? Por onde for? Aplausos 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 Boa noite, meu irmão. Parabéns a todos, a gente é tão satiante, eu vi a vibração de um anjo, me arrepiei e eu aposto que é pra você.